O nosso desfalque! Aê pessoal, o nosso desfalque! Olha só, que imagem é essa que tá aparecendo no seu vídeo? Você sabe? Aí ó, 5 segundos pra você tentar adivinhar Hum, observa bem Hoje tá muito difícil Tá não, o barulho tá fácil Todo mundo sabe, deixa eu ver Olha lá de novo, olha lá pessoal, olha lá Cadê, deixa eu ver Quem acertar vai ganhar um troféu Quem acertar Quem acertar vai ganhar um troféu Ok? Atenção! Vamos ver que imagem é essa, solta! Entrou! Você falou que era, Pepeu A sua dica Bom, quem acertou? Parabéns! E quem não acertou? No próximo programa tem mais!